Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. E nesse vídeo de hoje a gente vai fazer a continuação daquele vídeo de quarta-feira. Um vídeo que o pessoal gostou muito, de 15 empresas que costumam pagar dividendos em julho ou em agosto. A gente falou naquele vídeo da 8ª, 15º lugar, e hoje a gente separou as 7 empresas que pagam valores maiores e que são mais consistentes, quer dizer, que pagam com maior frequência, com uma chance maior de acontecer. Se você gosta do nosso tipo de vídeo, curta já o nosso vídeo, se inscreve no canal, compartilha também nos grupos de WhatsApp para que todos saibam quais são essas 7 melhores empresas. A gente já começa depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, eu quero lembrar a vocês que hoje, segunda-feira, está iniciando o mês e a gente renovou as nossas carteiras lá na área de membros. Tem carteiras calculadas que são renovadas todos os meses exatamente para os nossos novos assinantes e pessoas que têm um novo capital para investir e possam ter sempre carteiras disponibilizadas com pontos de compra na melhor forma possível. Então, se você ainda não é membro Gold, tem o endereço aqui embaixo aparecendo https2.barra-barra, área de membros.dicadehoj7.com e se você ainda não sabe o que isso significa, nesse mesmo link vai abrir um pop-up. Você pode se inscrever nesse pop-up, você vai receber uma senha no teu e-mail e você vai poder ver duas dessas carteiras que acabaram de ser recalculadas nesse final de semana. Então, vale muito a pena, não se esqueça de se inscrever como membro bronze. É exatamente assim que a gente chama essa compra, entre aspas, gratuita de membro bronze. Então, a gente está aqui, 15 empresas que pagam dividendos em julho e agosto. Lembrando que de oitavo a décimo quinto a gente já falou e está o link aqui na descrição do primeiro vídeo. Então, hoje a gente vai falar da primeira a sétimo lugar. Para quem não pegou aqui, a regra única que existe é ela precisa ter divulgado e distribuído proventos, sejam eles dividendos ou juros sobre capital próprio, em julho ou agosto dos três anos pré-igressos. Quer dizer, 2016, 2017 e 2018. Então, vamos agora para o sétimo lugar. E o sétimo lugar aqui é algo meio estranho, mas é a Gerdau. A Gerdau é uma empresa que ficou algum tempo sem pagar dividendos, inclusive, mas nos últimos três anos já conseguiu pagar. A questão é que o lucro da empresa tem subido. Então, eu acredito que vai vir um número mais próximo do de 2018 do que esses aqui próximos a 2016 e 2017. Então, a gente vê que é no final de agosto só que ela divulga. Então, às vezes dá tempo da pessoa comprar um daqueles que a gente já falou e ainda comprar essa aqui de novo, porque é só lá no final. A gente vê aqui um yield de 0,90% que apareceu ali rapidinho. E é uma empresa cíclica. O que acontece? É mais difícil prever o resultado e o provento. Mesmo que venha aí 0,10, 0,11 ou 0,9, já é maior do que aqueles que a gente estava falando lá atrás. E eu lembro também o que eu falei no outro vídeo. Como a gente está pegando apenas dois meses e a gente, se a gente comparar, por exemplo, com a poupança que paga 0,40 ao mês, por exemplo, a gente está falando de 0,80 em dois meses. Quer dizer, 0,80% em dois meses seria o suficiente aqui para se uma ação subisse 10 centavos ou 15 centavos, já seria suficiente para você ganhar além de uma renda fixa, por exemplo. Então, a gente colocou aqui Gerdau em sétimo lugar. Talvez seja aquela empresa que o pessoal mais vai achar estranho e que mais vai comentar. Aí a gente vem para o sexto lugar. A gente está falando de Tupi, outra empresa que é cíclica também, mas que costuma pagar exatamente nessa época. Então, em 2016 ela pagou no dia 10 de agosto, ela na verdade ficou ex no dia 10 de agosto, 0,30 centavos aqui. Em 2017, em 18 de agosto, 0,34 centavos. Em 2018, 13 de agosto, 0,26 centavos. O yield de 1,3%. É um yield já um pouco mais alto do que o que a gente estava vendo. E aqui a gente já vai para o quinto lugar, a gente está falando de São Martinho. São Martinho é uma empresa agro. E as empresas agro, normalmente, elas têm o estatuto que começam do dia 1º de julho e terminam no dia 31 de junho. Então, a São Martinho, ela é dessa forma e ela faz apenas a distribuição uma vez por ano dos dividendos. Esse dividendo vem exatamente nessa época. O código dela, SMTO3, uma empresa mais voltada até para milho e açúcar. A gente está falando aqui, 29 do 7, 28 do 7, 27 do 7, a divulgação, a data X. A gente está aqui com 0,49, 0,27 e 0,51. No preço da ação atual, 2,5%. A ação hoje está em torno de R$20,00, R$21,00 no máximo. E aqui, desde 2011, o pagamento anual de dividendos é feito no dia 15 de agosto. Quer dizer, ela fica com a data X mais ou menos no final de julho e ela paga exatamente nesse dia. Talvez seja a empresa com o período mais longínquo, com a data exatamente igual, 15 de agosto, sempre, desde 2011. E aí a gente vem para o grupo Ultra, Ultrapar, uma empresa que normalmente sempre foi cara e com a queda atual, ela não está tão cara assim. A gente até falou dela recentemente em um vídeo que a gente comparou a Ultrapar com a BR Distribuidora. O código dela, o GPA3, é uma holding que detém o controle do posto Ipiranga. E aqui eu já coloquei os valores depois do desdobramento. Ela acabou de fazer um desdobramento recente de 1 para 2. Cada ação virou duas ações. Então, 2016, 2017, 2018, mais ou menos no meio de agosto, que é a data X, 0,40, 0,42, 0,28. O lucro desse ano está maior, ele está mais próximo de 2016 e 2017. Mesmo assim, se for a partir do lucro de 2018, o yield é de 1,3%. Se for mais próximo de 2016 e 2017, a gente está falando aqui em torno de 2% de yield. Dividendo semestral sempre é pago em março e em agosto, pelo menos nos últimos anos. E aí, a gente vem para o terceiro lugar, que é Itaúsa. Itaúsa, código ITSA4. Em 2016 e 2017, o mesmo valor, 0,0790. Em 2018, 20 centavos aqui de dividendo. Todos eles em agosto, depois da divulgação dos resultados. Ficou um pouco mais tarde, depois que a Itaúsa comprou a Alpargatas e comprou a NTS. Ela precisa esperar que essas empresas divulguem seus resultados para ela conseguir divulgar o dela. Então, a gente vê aqui que ficou um pouco mais tarde. Deve ser mais ou menos na metade de agosto de novo. Nada garante que vai ser de novo próximo a 0,20 centavos. Mas se for, yield de 1,6% em Itaúsa. E outra coisa interessante também é que ela fez duas bonificações aqui nesses valores. Então, na verdade, esses 7,9 centavos, se a gente incluísse as bonificações, seria maior esse valor. E aí, a gente vem para as duas que são as maiores pagadoras de dividendo desse período. A primeira delas, BB Seguridades. A BB Seguros, BBSE3. Pagou aqui 0,83, 0,78 e 0,78. 11 do 8, 10 do 8 e 9 do 8. Então, a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido. Porque o pagamento é feito semestralmente em fevereiro e em agosto. E yield de 2,5% em relação ao valor atual. E uma coisa que é interessante é que, mesmo sendo 10 dias de diferença ou 15 dias, a companhia paga rendimento pela taxa Selic desde a data da divulgação até o efetivo pagamento. Então, se ela divulgar e a data X for 11 de agosto, ela paga dia 25 de agosto. Esses 14 dias, você recebe o rendimento pela taxa Selic também, além do valor que for divulgado. Isso é interessante. Poucas empresas fazem isso. A Petrobras fez isso recentemente. Eu acredito que a Eletrobras faça também. Mas são poucas as empresas que fazem essa correção do valor. E aí, a gente vem para a Taísa, que é a primeiro lugar, pelo menos desse período, na minha visão. A gente vê Taê 11 aqui. E 2016, 2017 e 2018, próximos à metade de agosto, a gente vê que 2017 teve um dividendo muito menor, 20 centavos. Isso é explicado por causa disso aqui. A inflação influencia no lucro da empresa, que influencia na distribuição. Então, o IGPM e o IPCA mais altos facilitam um dividendo maior. Enquanto isso, nesse período de 2017, estava inclusive com uma deflação de IGPM. Foi por isso que ela distribuiu tão pouco. Provavelmente, com a inflação mais alta, deve ficar um número mais próximo do de 2018. Então, yield de 1,8% aqui na Taesa. Vou te dizer que foi difícil a gente determinar quem ia ser o primeiro, quem ia ser o segundo. Mas acho que ficou bom aqui. Acho que o que importa é que as pessoas vejam aqui quais são as sete maiores. Quase todas elas, com valores acima de 1% em dois meses de distribuição. Enfim, pessoal, não deixem de olhar lá a nossa área de membros. HTTPS 2.000 barra barra, área de membros.dicadehoj7.com. Uma das carteiras calculadas é exatamente a de dividendos. A gente se baseia no yield para fazer essa carteira, que é calculada a partir de indicadores. Muito baseada também no livro lá do Desce o Bazin. Então, a gente tem lá todas as opções para diversos tipos de investidores. Desde aquele que quer investir em turnarounds, até aquele que quer investir da forma mais conservadora possível. Graham e dividendos, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir aqui embaixo. Se inscrever no canal. Avisar os amigos também. Colocar nos grupos de WhatsApp, de Telegram, para que todos possam ver essas 15 empresas, somando os dois vídeos, que pagam dividendos regularmente em julho e em agosto. Obrigado a todos. Abraços e bons investimentos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho